Meninas, vamos começar o nosso provador fashion aqui na Sol da Terra. Já coloquei o meu primeiro look, que é esse vestido Ladylike, a coisa mais linda. Olha só, ele é no preto, no fundo preto, todo cheio de estampa. Olha que coisa mais linda, o tule bordado aqui, ó, no decote. Tem essa transparência, mas ele é bem fechadinho aqui, ó, não mostra nada, tá vendo? Cinturado. Olha que coisa mais linda esse vestido, eu amei demais. Amores, olha só o conjunto que a gente formou aqui. Na verdade, essas peças vendem separadamente. Essa blusinha com esse mix de estampa de poá e xadrez, olha que coisa mais linda essas cores, gente. Pensa na pessoa que é apaixonada por essa combinação de cor rosinha, todo candy color, amei. E essa saia lápis, poderosíssima. Olha só isso, gente. Meu Deus do céu, é muito linda essa saia. Já vou falar pra vocês. A blusa tem outra estampa, vou mostrar agorinha. E a saia também, a saia tem no azul e no natural. Ela é muito linda, muito maravilhosa. Combinei com uma sandália aqui, que tem uma transparência, ó. Tem aqui um toquezinho fashion, mas você pode combinar com um escarpão, com uma sandália, duas tiras. Gente, super versátil esse look, ótimo pra trabalhar, sabe? Tipo aquelas pessoas super elegantes, que precisam trabalhar em um emprego formal, né? Que sempre precisam de social. Olha que linda essa opção. E pra você ir pra um jantar, pra um encontro, pra um culto. Gente, ótimas combinações. Eu amei esse modelo. Meninas, olha esse vestidinho que coisa mais linda. Esse vestido é versátil. Você pode usar com uma rasteirinha, com uma sapatilha, com um tênis. Pensa só, esse vestido com tênis branco, que lindo que não ia ficar. Tá, eu combinei hoje com essa sandalinha roxa aqui, que ele tem, né? Essa combinação de cor laranja com roxo, com ultraviolet. E eu combinei com essa bolsinha também, eu achei que ficou um look super legal. Que dá pra ir pra diversos lugares, tipo, sério. Iria pra vários lugares com ele. Cinema, resolver coisas na rua um dia que precisasse estar arrumada. Faria uma reunião de boa com esse vestido. Colocaria um blazer, sabe? Tipo, um blazer branco. Imagina só o chique que não ia ficar. Eu amei. Eu vou perguntar aqui quais são as numerações e se tem outras cores. Amores, esse vestido tem do PP ao GG e tem na outra combinação de cor, que é no preto com branco. Próximo Stories, amor. Já vou colocar os dois aqui pra vocês votarem qual foi a cor preferida. Esse, todo verão, todo alegre ou mais nele. Obrigado. Ai, meu Deus do céu, tô apaixonada por esse modelo. Eu sou suspeita com o modelo que acompanha cintos, gente. Sério. Eu acho super elegante. Tá super em alta também. Olha que coisa mais linda. Dá aquela marcada na cintura. Essa estampa é muito maravilhosa, muito delicada. Olha isso. Essa combinação de cor é perfeita. Amarelinha, cinza, rosa, com algumas folhagens. Gente, é muito princesa esse vestido. Muito, tipo, sou uma dama bem delicada, maravilhosa. Entendeu? Gente, eu amei. Olha que coisa mais linda. Eu amei esse modelo. Amei. Esse modelo, assim, eu não sei como se fala isso daqui, no caso. Mas isso daqui, ó, tá vendo o tanto que ele afina a cintura da gente? Olha, ele dá uma funilada. Esse detalhe, né? Não sabemos o nome disso daqui, mas esse detalhe, ó, eu achei que deu uma afinada, gente. Eu amei. Embaixo ele é assim, ó, o modelinho peplum. Olha que lindo. Ai, eu amei. Tô apaixonada por esse vestido. Cor perfeita, modelagem perfeita. Ele vai do PP ao GG, gente. Veste em todo mundo. Olha só. Todo mundo pode ter um vestido desse e ficar uma princesa com esse vestido. Eu amei demais. Meninas, olha só. Esse tubinho de renda, que coisa mais linda. Ele tem o fundo nude, bem o tom da pele. Fica bem elegante. Eu combinei com esse escarpão lindo aqui também. Nude. Com pérola, pra ficar bem elegante o look. E olha só. Essa renda, gente, é super confortável. Sabe aquela renda molinha? Então, essa é maravilhosa. Eu amei. Ele é num tom de bordô, marsala. Ele é muito lindo. Embaixo, ó, ele é tamanho midi. E eu amei. Adopti, ó, ele é muito grande. É muito lindo. Obrigada. E aí, também. E aí, também. E aí, também. E aí, também. E aí, também.